Esse é o centro da cidade de Ponta Grossa, lugar onde passam pelo menos 100 mil pessoas por dia. Na correria dificilmente você vai notar os prédios antigos que ali existem desde a década de 20. Especialistas garantem que a cultura da nossa cidade é que foi responsável por uma visão futurista e moderna. Tito é advogado e faz parte do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural e garante que as melhores sociedades são feitas de políticas que preservam sua história. Nossa cidade é uma cidade que tem uma história, tem um passado muito bonito, com personalidades fantásticas que passaram por aqui, que deixaram a sua contribuição e nós estamos jogando essa contribuição que eles nos deram literalmente na lata de lixo. Isso é um ato de extrema ignorância. Basta procurar por esses prédios em Ponta Grossa. É fácil notar que existem muito poucos para contar histórias. E os que restam sobreviveram depois de muita discussão entre pessoas que preferiam modernizar a cidade e outras que gostariam de manter a história viva. Nós temos uma cidade rica, com um passado histórico muito rico, e que nós temos que, como cidadãos, ter o cuidado da preservação disso e dar divulgação dessas coisas para que os jovens pontagrossenses possam ter acesso a isso e com isso enriquecer o seu passado e também projetar o seu futuro. Porque saco vazio não para em pé, você está entendendo? Ou seja, se você não tiver um passado, um estofo, uma tradição cultural, você não tem futuro, você é uma coisa vazia, você é uma folha seca ao vento. Existe uma lei municipal e estadual que preservam os prédios que restaram. Em Ponta Grossa são 44 tombamentos, alguns com boa conservação, outros ficaram abandonados. Isso é uma questão cultural. Todos os países desenvolvidos do mundo, como a Inglaterra, o Japão, a própria França, enfim, todo mundo preserva o seu passado, aprende com as lições do passado para poder projetar o futuro. Apesar de poucos prédios históricos, Ponta Grossa é uma das cidades mais visitadas do Paraná. Afinal, ainda se conservam histórias importantes para o nosso estado. Obrigado. Obrigado.